Fala pessoal, felicidade, saúde, muita paz. Bom dia, boa tarde, boa noite. A depender do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Eu sou o José Valbrito, do canal Decoladrones, e quero mostrar pra você agora o drone. Tá aqui o meu arsenal, né? Tá aqui o FIMI A3. Aqui está a mala dele. Não sei se você consegue ver aí. Tá dando pra ver aí, pessoal? Tá aqui. E aqui agora está o Hubsan 501S, né? Que aqui é o meu mascote. Tá aqui, né? E ali atrás está o Bug 5. Daqui a pouco eu vou estar mostrando. Ou melhor, daqui a pouco eu vou estar fazendo outro vídeo falando sobre ele, né? Mas de início eu quero fazer, falar rapidinho aqui sobre o Hubs, ou sobre o FIMI. Deixa eu botar aqui rápido as hélices. Aqui as hélices. Como pôr? Como colocar as hélices nele, né? Deixa eu baixar aqui pra cá. Baixar aqui a câmera. E vamos lá. Você está vendo aqui o pontozinho vermelho. Aqui você observa que tem um pontozinho vermelho aqui. Tá dando pra ver aí? O pontozinho vermelho, que aqui podemos dizer que é o positivo. Aqui, olha. Você encaixou aqui. Certo? Encaixou. Deixa eu tirar de novo. Encaixou. Apertou um pouquinho e travou. Aqui também tem esse aqui. Cadê? Outra também aqui que tem um pontozinho vermelho, que é o sinal de positivo. Você vai colocar aqui também no positivo. Certo? Sentido horário. E agora vem esses aqui que não tem nada marcado. Que podemos dizer que é o negativo. Que vai no sentido anti-horário. Mesmo processo. Coloca aqui. Aperta pra baixo e... Fechou. Aqui da mesma forma. Coloca. Aperta pra baixo e fecha. Pronto. Aqui está a bateria dele. Bateria de... Mil. Deixa eu ver aqui a bateria que eu não me lembro mais. Dois mil midiamperes, se eu não me engano. É dois mil midiamperes. Deixa eu ver aqui. Ok. Isso mesmo. Dois mil midiamperes. Um drone muito bom. Motores brushless. Drone com GPS. Monitorado via satélite. Com gimbal na câmera. Aqui você vê. É... O gimbal na câmera muito bom. A câmera é muito excelente. Certo? Um drone que dá mais ou menos uns 16... A 14, 15 minutos. Vamos lá. Encaixou a bateria. Pra você ligar o drone é simples. Simples, simples, simples. Vamos aqui. Eu fiz o upgrade das antenas. Botei a antena da DJI. Que é da DJI. Certo? Deixou até ajeitar aqui. Peritinho. Pronto. Travei as antenas. Essa aqui também. Ok. Aperta aqui. Segurando. Ele dá um bip e acende. Tá vendo? Agora o drone. Aqui embaixo do drone tem um botão. Aqui embaixo você vê. Tá vendo aqui? Você aperta a primeira vez. Ele vai bipar. E depois você aperta e segura. Ele vai ligar. Vamos lá. Olha. Olha o processo. Apertei. Ele apita. Agora aperta e segura. Aperta aí. Pronto. Ligou. Na verdade para ligar é bem rápido. O gimbal já começa a se estabilizar. Certo? Pronto. Esse é o processo. Agora vamos ver a questão da calibragem. Você vê aqui. Certo? Ele falando toda a descrição. Deixa eu até ler aqui para você. Aqui ele fala. Voltagem do controle. Velocidade máxima por segundo. Certo? 18 metros por segundo. A altura do retorno to homes. 30 metros de altura. Se caso ele bater o retorno to homes. Que é aquele modo. Quando desconecta. O drone sobe 30 minutos. É 30 metros de altura. E volta para o piloto. Tá aqui modo stick. Que é os controles. Que é o 2. Opa. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Pronto. Aí vem aqui. Canal de vídeo. Falando aqui. 57.33 MHz. Deixa eu ver mais aqui. Que vem verificação da câmera. Tá aqui mostrando tudo direitinho. Data. Certo? Tudo aqui no controle mostra. Não sei se você se consegue focar aí. Legal. Vamos lá. Aí qual o processo? Aí você aperta aqui para sair dessa tela. Para sair da tela você aperta aqui. Pronto. Saiu da tela. E agora para você calibrar o drone. Para calibrar. Você faz o seguinte. A calibração do drone. Você pega esse pequeno botão aqui. Tá vendo? Apareceu aqui uma página com várias informações. Aí você vai descendo com esse mesmo botão. Certo? Para baixo. Veja. Tá vendo? Aí você vai lá para a bússola. Me deixa ver aqui. Você vai para... Desculpa. Você vai para calibração. O meu já está traduzido para português. Porque ele vem em inglês. Português. Japonês. Enfim. Eu já traduzi o meu para português. Aí você vai em calibração. Calibração você aperta esse mesmo botãozinho para baixo. Quando você aperta. Ele vai mostrar aqui. Calibração bússola. Calibração do controle. Calibração horizontal do gimbal. E calibração emu. Que é a calibração geral do drone. Certo? Para você botar o drone de lado. Você botar o drone de cabeça para baixo. Você botar o drone de cabeça para cima. Botar o drone do outro lado. Virar o drone de barriga para cima. Enfim. Certo? Ele mostra todo o processo. O próprio controle. E mostra todo o processo. Como você fazer. Não tem como errar. Mas como aqui eu quero calibrar somente a bússola. Aí eu. Aperto. Onde está aqui. Calibração bússola. Aperto. Pronto. Aí ele pede. Calibrar bússola. Ok. Aperta mais uma vez para baixo. Pronto. Você vê que ele já começa a piscar. Pedindo para calibrar. Qual o processo? Você vai girar sentido anti-horário. Veja que o próprio controle. Ele está pedindo. Observe aí. Está vendo? O controle está pedindo para você fazer isso. Eu vou fazer. Quando eu fizer. Que ele calibrar. Aí ele vai pedir para eu colocar o drone. De cabeça para cima. E eu vou lhe mostrar aqui. Pronto. Está vendo? Agora aqui no controle. Ele já está pedindo. Está vendo aí? Para botar o drone de cabeça para cima. E girar. É o que eu vou fazer agora. Cabeça para cima. E girar o drone. Ele vai apitar um bip no controle. Observe. Pronto. Já está pronto para voar. Veja. Está vendo? Os LEDs já estão. Olha. Esse drone voando à noite. Gente. É lindo demais. Veja que o gimbal da câmera. Está vendo? Ele já se estabilizando. Pronto. Você vê que o gimbal da câmera. Ele se estabiliza sozinho. Então vamos. Aqui já está pronto para voar. Sim. Mas. Veja que ainda ficou. Está vendo? O que é que você vai fazer agora? Sair. Aqui olha. Está vendo? Sair. Deixa eu ver aqui. Pronto. Sair. De todos os modos. Pronto. Sair. Aí ele vai aparecer aí agora. Definitivo. Para você ver as configurações. como é que está. Aí agora você dá mais um clique para sair. Pronto. Está limpinho aí. Deixa eu mostrar para você aqui. Está vendo aí? Está vendo? A câmera. É muito boa essa câmera. Excelente. Vamos lá. Aí aqui agora. O drone não vai decolar. Por quê? Porque eu estou aqui no meu quarto. Estou aqui no teto. Aqui é laje. Certo? O drone não pega o sinal de satélite. Então ele não vai decolar. Para ele decolar. Ele tem que ter no mínimo. Sete a oito satélites. Quando ele capta o satélite. Certo? Aí ele vai. Veja que aqui está dizendo. O vermelhinho aí. Está vendo aparecendo aí. Piscando. Vermelho. Ele está dizendo falha. Ao entrar o modo GPS. Por quê? Porque não captou o GPS. Quando captar o GPS. Aí ele vai mostrar aqui. Verde. Dizendo que o drone já está pronto para voar. Então ele não vai captar aqui. O satélite. Porque eu estou na laje. Não tem como fazer isso. Certo? Ele está aqui em set. Satélite. Vamos ver se consegue. Né? Eu vou até tirar as hélices aqui. Pessoal. Porque daqui a pouco. Eu vou funcionar. Ativar os motores. Rapidinho. Deixa eu tirar aqui as hélices. Deixa eu até mostrar aqui para você. O processo. Como tirar as hélices também. Aqui olha. Tirando as hélices. Você aperta simplesmente para baixo. E gira o motor. Pronto. Tirei. Deixa eu ver se ele consegue captar aqui o satélite. Oito satélites. Nove satélites. Quando ele pegar os dez satélites. Ele vai dizer que está pronto para voar. Até o momento está vermelho. Veja que está piscando vermelho. Está dizendo que não pode voar. Certo? Deixa ele captar o satélite. Aí ele vai dizer aqui que vai estar pronto para voar. Daqui a pouco. Vamos ver se ele consegue captar aqui. Voltou para oito satélites. É um drone que se perder o sinal. Ele volta para o lugar de onde ele havia decolado. Certo? Se você ativar o retorno to homes. Ele volta para você. Para o lugar de onde você decolou. E o bom é que o modo follow me desse drone. Gente. É fantástico. É lindo demais. É uma coisa linda. Magnífica. O modo follow me. É aquele modo que você ativa. O modo follow me para o drone seguir você. Rapaz. Mas o drone segue você a risca certinho. Sem perder o foco. É muito excelente o drone. É muito excelente. A Xiaomi. Ela se superou. Certo? Em relação ao FIMM A3. E o X8. Ela foi mais além ainda. Muito bom mesmo. Muito bom. Aqui você vê. Olha. 11. Deixa eu ver se dá para ver aí. 11. Quanto? 11.2. Ó. Rapidinho aqui pessoal. Está vendo aí. Apareceu verde. E ele está dizendo o seguinte. Pronto para decolar. Já tem 11 satélites. Pronto para decolar. Aí eu faço o que? Eu pego os sticks. Puxo para baixo. E para dentro ao mesmo tempo. Veja o motor. Vai acionar. Ó. Está vendo? Quando. Quando você aciona os motores. Deixa eu desligar aqui. Para desligar é só puxar o controle para baixo. Certo? Esse botão aqui. Que é o botão de subir e descer. Você é só puxar para baixo. Ele desliga os motores. Quando você decola. Quando você ativa os motores. Automaticamente. O drone já mapeou aquele lugar. Porque se der alguma pane. De fail safe. Perda de sinal. O drone volta para esse lugar. E pousa aqui. Certo? Então pessoal. Mais informações. Você pode ir lá na tela do controle. É um drone gente. Que ele lhe dá toda a informação necessária. Que você precisa. Até o menino mais leigo. Certo? Em drone. Ele sabe. Porque a tela. Ela mostra. Passo a passo. Tudo que você precisa saber. Em relação ao drone. Agora. A tela do controle. É ótima. Certo? Mas durante o dia. Você não tem essa visão toda. Por quê? Porque é muito claro aqui. E a claridade. Ofusca um pouco. Você não tem uma visão legal do drone. Mas o pessoal hoje está comprando um suportinho que coloca aqui. Para escurecer um pouquinho. E você vê melhor. Tá bom? Então está aí pessoal. Drone FIME A3. É um drone que eu aprovo. Certo? Tenho gostado bastante dele. Eu tenho esse aqui. E vou fazer um vídeo aula agora com. Rapidinho. Com o Bug 5. Tá bom? Valeu pessoal. Um forte abraço. Acesse o nosso canal. Decoladrones. Dá um like. Compartilha o vídeo. Ativa o sininho para receber novidades. E assim comenta o que é que você achou desse vídeo. Forte abraço. Deus abençoe. Até a próxima. Valeu gente. Tchau, tchau. Tchau.